Olha, aqui na 04 você encontra roupa que você encontra em lojas aí, famosas, só que aqui eles fazem um princípio, camarada, porque a fábrica é lá embaixo, você não está vendo, mas a fábrica é lá, lá embaixo. Tudo bom, Angelina? Tudo bem, Zé Luiz? Tudo bem. E eles vão facilitar o pagamento em duas vezes sem entrada, portanto, o primeiro em abril e o segundo em maio. Nossa, pra tudo aqui? Pra tudo, tudo em duas vezes sem entrada. Meu, posso começar pela polo aqui? Pode. Vou começar mostrando a camiseta polo, olha, vou pegar uma aqui, eles separaram, tem vários modelinhos, tá? Quanto é que você faz, Angelina? Duas de 750, é isso? Duas de 7,50. Duas de 7 reais e 50 centavos, uma camiseta super legal, com qualidade 04, que você compra baratinho, baratinho, sem entrada, tá? Duas vezes sem entrada. A vista, te dão 10% de desconto, aceita um cartão também, né? Tá, tem um cartão de crédito também. Aqui, ó, calça, color, tem um montão, um montão. Qualquer uma que eu estou te mostrando, duas de 9,50, é isso? Duas de 9,50. Duas de 9,50, olha, olha, tá? Tem até listadinha, tá? Essa calça é feminina, unissex. Tem a feminina, tem a unissex e tem masculina também. Duas de 9,50. Aqui, calça jeans, ó, tá? E botões, tá? Tem outros modelos também, por duas de 8,50? Duas de 8,50. Duas de 8,50, não paga nem a perna. E as jeans tem até tamanho 56 no masculino. Até tamanho 56, tá? Aqui a bermudinha, shorts, tá? Duas de 6,50, tá? Duas de 6,50. E pra terminar, aqui, olha, você tem blusinhas, né? Blusinhas. Então, venha, se você não conhece ainda, venha conhecer. A 04 vai estar nessa promoção só no domingo, só no final de semana, né? Só no final de semana. No domingo, inclusive, certo? No domingo, eles vão estar aqui das 9 da manhã até as 6 da tarde. Rua Otávio Tarpino de Souza, 160, 168, Campo Belo. Você vem pela Rua Bemberta. Passa a ponte da Vila dos Bandeirantes. Primeiro posto Shell, à direita. À direita, tá? O telefone é o 543-450-50. Então, na venda moca, 2661 na moca.